Papai do céu, não dá nem pra acreditar Eu tive que olhar da janela do foguete só pra admirar E nesse tempo acho que aprendi a voar Acho que aprendi a voar Acordei expulso o ato no do ar Liguei pra minha coroa, disse que te amo muito pra somar Se for falar de nave, nós costa no TK Se vestimento tá facinho pra sacar Acende aquele baseado pra não ficar alisado Um escão só faz palavra, vem molhar Tenho a certeza, preto vence, põe na mesa A melhora e a favela da rua A Globeleza me chamou de vida Veio toda linda, rebolosa só pra me ganhar E do migueira tô de F800 E olha minha garupa como tá? Como tá? Silicone no peito e na bunda Mas que coisa absurda Trechinho né papai Trechinho né papai Trechinho né papai Trechinho né papai Chuva de positividade A inverno não aguenta 9001 Zona Norte Zona Norte Zona Norte Zona Norte 无enda Zero Zona Norte Zona Norte 03 Leubeleza